Música Ai Jesus sapato Que choco mais depurado pra achar Gente, duas horas De Quill E ai galera Aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm Hoje estamos no PTR Testando o Merc E caiu Neste mapa Como fica o ping aqui Gente Nossa Eu to descrente da sociedade Tem um cara invisível Coloca isso aqui Coloca isso que revela invisível Vamos ver se ela vem aqui matar meu ovo agora Hã? Vamos ver se ela vem aqui matar meu ovo agora Fuck É eu contra o outro Merc Não Fuck Ele matou meu ovo Mas eu vou matar ele Ih, você pegou coisa muito cedo Agora que eu vi What? Ah, é o fake Nem vi o talento que ele pegou Ele pegou do fake egg Ai, quase que eu tomo Tá, vamos lá A gente tem que Respirar Ele vai pegar os mercenários? Não, ele pegou do fake egg Fuck Eu to viajando Ele vai colocar um ovo fake lá embaixo Ok Se a gente conseguir pegar ele aqui primeiro Ué, ele pegou o coisa quando ele tava full Ué Ué Não entendi Não entendi Não entendi Ó, ovo fake Não, ele não veio É tudo Tá tudo no key aqui, ó É tudo no key aqui, ó Ai Fuck O outro chegou pra causar Que que o canário veio aqui, mano? Ok Ok Em double Double top Que que temos aqui? Ahm Spell armor O uvo é mais importante que o... Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tá, o armor que tá no... Ah, é o canário que vai ficar aqui Não Pior que eu preciso deixa aqui Tem que ir só que ainda Tem que ir só que ainda Ah, é isso que eu precisava É isso que eu precisava Eu vou pegar isso aqui? Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ahm 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 Vou ou não vou? E aí, como que? E aí? Você vai pegar ou não vai? Vai pegar ou não vai? Morri Ai Tudo bem Ele vai voltar pra base Ele tá voltando pra base E ele vai voltar voando Vamos só empurrar a lane Aí depois a gente vai É, a gente vai empurrar a lane E vai What? Ih Ih, você não tava preparado Ih, você não tava preparado Você não tava Zero Zero por cento preparado Zero por cento preparado Não tava Não tava Cadê o canário? Eu vou ficar aqui até eu morrer agora Tô perdendo XP Mas eu vou pegar isso aqui Hum Peguei primeiro Vai, destrói o meu A pessoa que soltou o ovo primeiro ganha Peguei Seu loser Seu loser Seu loser Porque como o ovo Agora o peixe dá dano mágico Olha lá Ih E agora Ó Destrói isso aí agora Destrói isso aí agora Simples Destrói isso aí agora Tá A gente quer Área Ou o negócio Vamos pegar o negócio Ele pegou O Livre É, pegou Olha que ele vai pegando o nível Você gosta do que mesmo? Hum 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 Não apertou o tab Não apertou o tab Não Se não apertou o tab Não viu o talento Não viu o talento Falou 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 Ok Ah, é o ovo dele aqui Fuck O ovo não era o peixe Mas tudo bem Eu tô recuperando HP Ainda estou recuperando HP Tá tudo ótimo Tá tudo perfeito Tudo maravilhoso Hum Hum Chuta quem eu peguei Me fala o nome do cara Ai não Ó o ovo fake Ih, a gente não vai nem cair desses ovos fake mais E aí Como é que faz agora? The Master Monkey Ó lá Ih, seu peixe não faz nada Ou faz Ou faz Porque eu não consigo bater nele Tudo bem, tudo bem Nosso time tá indo lá embaixo Tá tranquilo Eu vou Eu precisava mesmo? Não, não precisava não É, mata É, mata Olha a bolha Isso Só que agora você tá apanhando o bicho aqui É então É a sua vida, né? O que você faz? O que você faz? A gente vai A gente tem algum alvo principal aqui A gente tem Vamos pegar isso Não vai dar Não, não funciona Já tá com poison Já tá com poison, tio Já tá com poison É Não dá não Atrasado não adianta Não só adianta Só tô atrasado Eu não sei o que eu pego aqui Falou Não Não Cachorro Não sei o que eu pego ainda Cara, eu acho que eu vou pegar isso aqui Vamos ver o que acontece aqui Vamos ver o que acontece aqui Vamos ver o que acontece aqui O negócio chegou Ok Tudo bem A gente tá conversando ainda A gente tá conversando Eu quero levar Eu quero levar o meu bot, né? Tipo É, tem que levar essa porra aqui Agora ele que me pegou Ele pegou a mesma coisa lá O que dava mais dano Agora fodeu Falou Falou Vai, chega aí Eu lutei mesmo O que? Não Eu vou aguentar Yes Foi, foi, foi Deu mais Deu uma boa perceitagem ali Só que o ovo tá no lugar meio treta É, uma Tá, 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 tá Foi, foi Joga o peixe Joga o peixe Ople Você não viu que tava no pezinho ali? Tá Agora a gente quer Physical Armor Ou a bolha curar Ou o shield Ou o shield Principal shield Vamos pegar o rei Vamos pegar o rei Vamos pegar o rei Vamos pegar o rei E agora a gente vai empurrar aqui A gente vai empurrar hardcore aqui Alguém tem que defender o bot Enquanto isso A gente vai destruindo o top aqui E agora vai Agora vai Agora não para não Os negros não estão vendo aqui Eu tô empurrando Aí não leva pro meu negocinho Cês não tão ligado, né? Cê não tá ligado no novo Merc, né? Cê não tá ligado no novo Cê não tá ligado também Cê não tá ligado Ninguém tá ligado aqui Ah, foi pra baixo Triple kill Aí o Tassadar falou Consegue pegar lá Então vamos Então falou 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 Vamos lá Isso Garota Desculpa Cê não foi Opa, foi? Então vamos fazer o seguinte A gente pega aqui, ó Ah não Ele me empurrou pro peixe Combo breaker Tá Cast slime Então Esse aqui É se a gente ficar batendo na pessoa Constantemente Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui Esse é muito bom Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui Ah lá O que eu faço aqui, ó E já matou o peixe dele Tá vendo? O ovo dele O ovo É o peixe, o ovo É um A gente perdeu o Tassadar Não, não, não Não, não Não dá não Não, não Deixa, deixa, deixa Deixa 4v5 Ok É, não é o ovo dele Ixi, não é o ovo dele Não é também É, eu tô ligado Tô ligado, não tem vamo Ah não Nossa, o cara me cura pra caralho Ixi, maria Ixi, maria Vem, chega aí Alguém empurra ele Ó o peixe Uh Ah não Calma Eu vou defender o top Não, não vou não No boss, véio Ok, eu tanco essa boss Tanco essa boss Ou não Eu tanco, eu tanco, eu tanco É nóis, é nóis, é nóis Falou Vamos pegar os Os meu quenalhos E é bom Porque isso aqui Também pega mercenário Tá vendo E esse aqui É só contra herói Então a gente Pega o intermediário Tá ligado Eu acho o máximo Não Fuck Levou o keep Tá ótimo Eu já vou Eu vou mudar o ovo de lugar Eu vou Sec valido Ai Tô quase Ah, vai Ok, perfeito, perfeito Ela pegou Ai, não Mata isso aqui Sai da Da base Uh Ah, matou Isso aqui Achei que falei Uh, matou alguém Não Isso aqui ainda é bom Tá vendo Isso aqui ainda é o O clássico Clássico Vamos chamar de clássico Ele clássico Né Ele clássico Não é o ovo dele O ovo dele tá na base Eu tô indo pra ele Vai, Lúcio Não Lúcio, não Ai, Valira Vai, 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 vai Noguei mesmo Isso, garota Isso, é meu personagem Assim que eu gosto Oh, oh Advocado Nossa Nossa, os negros estão querendo matar agora Antes é tipo Ah, tem que matar o Mark Agora é tipo Mata o Mark Ah, 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 ah Quem passou aqui no meio, hein É, a gente coloca o peixe aqui, ó Ele não vai passar De Olha, é que a gente ali no top Tava contra o outro Mark Tá, a gente tava contra o outro Mark Então a gente não deu pra identificar Exatamente Acho que foi mesmo Eu vou votar Não, eu vou votar Nessa moça Então a gente não deu pra notar exatamente Como é o Mark Contra outros Heróis Mas aí apareceu o Faustade ali no top O que foi muito bom Ok O que foi muito bom O que que a gente notou É, o que eu já imaginava Por isso que eu quis testar O que que a gente notou Este Talento aqui Que é o Que dá 5 hits Acredito que Talvez sozinho Contra personagens A maioria dos assassinos Não acho que vai dar Pra dar Todo o dano Mas Talvez não seja Pra dar todo o dano Tá Esse aqui eu gostei bastante Especialmente contra o outro Mark Esse eu gostei massa Esse aqui eu adorei Ok Esse eu adorei Esse eu gostei mesmo Esse eu gostei muito Vamos Vamos ver Aqui ó É Podia ter pego esse Mas eu acho que esse Contra uma Contra uma valida boa Esse aqui É Acredito que no mapa pequeno Não vai funcionar Tá O bom O negócio desse negócio É o seguinte Você vai colocando vários ovos fakes No começo do jogo Quando o pessoal parar de matar Você coloca o seu ovo de verdade lá Porque você revive invisível Então você Então a ideia é essa É fazer o nego Se confundir Pra depois não bater mais Esse é muito bom Eu não peguei nesse Porque eu Acho que eu Achei que eu precisava desse aqui Mas talvez desse pra pegar esse aqui É No nível 4 Eu peguei esse Que eu precisava É Acredito que esse seja bom Pra quando você estiver empurrando a lane É Principalmente porque ganha Amadura Spell armor E pra essas skills Que os caras batem Não matar O seu peixe O seu peixe é grande parte Do seu kit Vamos chamar de kit Esse aqui Ah Acho que Isso aqui ia pegar rápido Acredito que ia ser rápido Isso ia ser muito rápido Esse aqui também é sempre bom Eu não vejo problema com esse aqui não Nível 7 Eu peguei esse Que eu já falei Eu acho Acredito que eu Pudesse pegar esse Nesse jogo Ou esse A área também é bom Nível 13 Eu peguei Cura Porque a armadura física Tinha só o grey main Lá Basicamente Luz também Mas Poderia pegar Mas não acho que seria Esse aqui é massa Esse eu acho que eu podia ter pego Tanto que eu tava em dúvida Entre esse E o de cura Mas eu peguei o de cura Pra ficar mais tempo vivo Não morrer uma vez E voltar pica Esse aqui Eu expliquei o porque Que eu peguei Eu acredito que esse seja bom Esse aqui De novo Se eu conseguir ficar muito tempo Eu uso Mas eu teria que pegar Esse E outras coisas E a gente não chegou A nível 20 Porque eu queria pegar Esse aqui O super murky É Certo Então é isso Gente É isso Esse é o novo murky Pra vocês testarem Ok Amo todos Eu fico por aqui Até a próxima E Valeu Tchau 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 Tchau